Tem um quadro bacana que nós fazemos aqui na Rede Massa, que é o Sentindo na Pele. Os nossos repórteres, vez ou outra, saem da sua rotina normal pra viver a profissão de outros trabalhadores. A Simone Munhoz, ela foi ver como é ser coletora de materiais recicláveis. Matéria interessante, eu quero rever com você. Vamos lá? Hoje a gente tem um grande desafio. Acompanhar os coletores de recicláveis aqui de Curitiba. Pra isso, nós viemos até a unidade, que fica aqui no portão. E a gente vai acompanhar, enfim, todo esse trabalho, o que eles fazem, como é que é a rotina cansativa desse pessoal. Seis horas da manhã, o pessoal já tá aqui tomando um cafezinho, porque lógico, ninguém é de ferro, né? Pra pegar o serviço pesado, tem que tomar um cafezinho. Mas eu vou apresentar pra vocês a Rose. A Rose é a única coletora de recicláveis, porque, lógico, é pesado, é um serviço pesado. Mas ela é a única mulher, a nossa representante, né, na categoria. Rose, eu vou trocar com você hoje. Eu quero sentir na pele o teu trabalho, que realmente não é fácil. Cinco anos trabalhando, é isso? Isso, cinco anos. Como é que é ser, assim, a única mulher, né, querendo ou não? Legal, né? Todo mundo fica olhando pra você na rua. Fica, quer tirar uma foto? Posso tirar uma foto? Que horas você acorda? Eu acordo 4h25 da manhã. Pego o ano 5h12. Desço, desço no 19h, pego o outro. Tô vendo, assim, que você é super vaidosa, vem trabalhar com a unha feita, maquiada. Vem. Não dá pra deixar. Não dá. Arma bem o cabelo. O vento, às vezes, mancha, mas você, ó, dá um retoquinho. É porque tem que ficar bonitona pra foto, né? É, né, né? Você já levou muita cantada na rua? Ah, ô, passa teu ato, sai. Casada? Sou casada. E o maridão, não tem ciúme? Não. Não tem ciúme. Opa, então vamos tomar um cafezinho? Toma. Então vamos lá, eu vou acompanhar você também, você vai me ajudar, vai me ensinar. Pode ser? Pode ser, não tem segredo. A empresa responsável pela coleta seletiva na capital tem hoje cerca de 150 funcionários, entre coletores e motoristas. O relógio ponto marca sete da manhã, agora sim. A Rose vai pegar no pesado. A equipe se organiza no pátio. São dois coletores e um motorista. Pela manhã circulam 26 caminhões pela cidade. Cada um deles recolhe, em média, uma tonelada e meia de lixo reciclável por dia. Antes de sair, o João pega com a chefia o trecho que terá de cumprir. Média de 100 quilômetros, 110 por aí, no dia a dia. Esse de hoje é 48 caminhões. Bem, então agora eu vou, lógico, trocar de roupa, né, colocar o uniforme. Você precisa passar por uma integração, onde o profissional que vai correr, vai pular do caminhão, ele precisa de todo um treinamento especial, porque se ele pular de qualquer maneira, ele vai, o primeiro pulo dele já vai pro chão. Então pra começar você vai receber o seu uniforme, seu calçado de segurança, a calça e a camisa. Então agora não tem mais como escapar. Uniforme na mão, vou entrar e vou me trocar. Devidamente uniformizada, sapatinho, tudo uma questão de segurança. Então agora sim, eu vou receber as orientações e a gente vai pro trecho. Passo por uma integração com a equipe. São procedimentos importantes de segurança. Saber subir e descer do caminhão é fundamental. Você tá segurando aqui, vai indo, olhando aqui. Você vê lixo, você... Vila, vai lá, pega, volta do caminhão. Boa, joga, vem. Vem, senhor. Ajeita, pra cá, pra cá. Sobe, né, tô firme. Aí você olha pra cá, olha pra cá e aí sem perigo nenhum você desce. Na teoria, tudo certo. O baú do caminhão é fechado. A rua nos espera. Então pra gente sair pra rua, os coletores não vão do lado de fora do caminhão. Por uma questão de segurança, vai todo mundo dentro do caminhão, chega no setor e daí sim todo mundo desce. Desce, daí abre o baú, daí lá que começa a rotina. O trecho, daí a gente vai pro trecho trabalhado. Certo. E daí quando tem esse deslocamento de local, vocês todos... Fecha o baú. Fecha o baú. E volta pra gabina. Então vamos lá. Vamos lá. E aí, João? Vamos? Agora sim. Nossa saída é autorizada. Bora, né, Rose? Vamos, João. Saímos da cidade industrial de Curitiba em direção à região do Paroli. Dentro da cabine, a Rose e o João se soltam. A conversa entre a gente corre solta. Ah, mas você vai sentir na pele que eu olhei no coletor, né? Já tô vendo. Falaram que ia fazer uma equipe de mulher, tudo, daí ia ser escolhida. Daí eu vim pra cá. Quando eu cheguei aqui, olhei um monte de olho. Primeiro, ficou alegre? Tá, vou. Ficou alegre, né? Então eu vou trabalhar só com os homens. Pô, aprendi o teu fruto, né? Tem dois filhos, tem. Meu pia falou, quando eu crescer eu vou também ser garim. Não, não, estudar, não, estudar. Você estudou até que sério? Nem fiz, eu nem terminei o primeiro grau, hein? Aí é pra mim estudar aqui, mas é... Aí você vai, na verdade, eu preguiço. Tem que ver, hein? Não, que sacanagem. E aí, tem um espelho, né? Poxa, não tem um espelho aqui? Então, isso aqui é projetado pros homens. Os homens, é, não é verdade. Não tem sede, né? Olha o preconceito, já. De quando você quer se arrumar, se você olha lá. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu tô muito canhão. Não, tá bom, tá bom. Tinha que ter um espelhinho ali, né? Não, você deu uma ideia boa, né? Vendo? Fala, puxou, ô, ô, ô. Mas eu acho bonito. Sério? Jovemênis? Jovemênis? Então, né? Nossa, tá bom. O que você... Você não acha que é problema? A calça dele é muito apertada, você acha lindo. Não, eu acho bonita, cara. Vocês lembraram de mim? Ah, entendi. Aquele olhão dele, assim. A barba, né? Aham, ih, se pega. Chegamos na nossa primeira parada. A Rose já vai me explicando o que fazer. E eu coloco a mão na massa. Vamos lá. Do lado de fora do caminhão, a adrenalina sobe. O trabalho entre a equipe é bem sincronizado. Abre o baú. Como é que é? Aqui. Tá. E essa corda aqui, pra que que é? Deve tomar aqui. Ela não... Ah, tá. Ela joga de lá? Isso, joga lá. Sim? Deu? Deu, deu certo. Você vai olhando pra lá e eu vou olhando pra cá, é isso. Ó, concentra. Ele sabe exatamente onde tem o ponto. O João vê o lixo. Para no ponto e os coletores descem. Avistei de longe meu primeiro alvo. Ih! Vou gritar. E aí, João? Aos poucos vão me soltando, dominando o processo, ou pelo menos tentando. Ih, subiu, tá que tá. Vai no grito. Vai, João. Mas nem tudo que a gente vê dá pra recolher. Ainda falta consciência ambiental pra muita gente. Ai, ai, ai. Tá orgânico misturado com reciclado. Ou seja, daí não dá pra recolher isso aqui. Não, porque eu acho que já tá contaminado, né? Não, não, João! Bora! Muitos momentos, motoristas e impacientes buzinam pra gente. A gente viu que realmente é uma pressão, né? O pessoal aqui no trânsito não quer nem saber, né? Não. Buzina. Nem respeita o tchim e não tá nem aí. Quando a manobra exige mais trabalho, a equipe se desdobra na rua. Tá aqui tudo embalado, tudo certinho. Facilita. Quando você era criança, você imaginava que você ia... Ah, eu olhava o caminhão passando na frente da minha casa e falava, um dia eu vou tomar naquele caminhão. Mentira! Juro, meu Deus! Mentira! Sério, Rose? Jura? Meu Deus! É um trabalho fundamental pra cidade e que realmente, às vezes, a gente nem percebe, né? É. O quanto vocês são importantes. Mas parabéns, Rose. Obrigada pela honra. Obrigada a você. Valeu. Valeu você. Até a próxima. Prazer te conhecer, hein? Imagina! Tamo aí, tamo aí. Eles continuam no trecho, lógico, eles precisam trabalhar e a gente já atrapalhou e muito o trabalho deles. Obrigada. Vamos lá. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, João! Tchau, João! Tchau, João! Obrigada! Tchau. Você viu nessa reportagem o quanto falta pra gente mais consciência ambiental. Todas as vezes que você joga num saco de lixo produtos que não são recicláveis, juntamente com os recicláveis o pessoal passa e não consegue levar. Aí é a natureza que sofre e a natureza devolve. Tudo aquilo que você faz contra ela, ela devolve pra você. Tem enchente, tem tragédia, tem catástrofe. Nós somos culpados de tudo isso. É uma atitude simplesinha, viu? Colocar o lixo no lugar certo. Atitude simples, mas que ajuda a conservar o planeta. Se você acredita que tudo isso aqui é uma criação divina, tá na hora de nós começarmos a cuidar melhor da criação de Deus, viu? É, isso é cuidado divino também. Tá, olha.